Eu tô falando pra você, as batalhas que merecem replay ficam na cabeça Mas agora a gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte, mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Um coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar, ó É pro Bruno Satisfação, meu mano Tamo junto aqui, ó No swing do pagodão Tipo, bole, bole, bole Vamos que vamos aqui Depois do Bruno o salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho Rima é a nossa fonte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação Até a próxima Meu parceiro, cê não faz R.A.P Então faz um TBT Porque cê não tem H.I.P. H.O.P Sabe que o Prado vai te bater E uma foto dessa surra vai virar NFT Tá ligado que agora eu te pego no meio Eu acelero meu parceiro que eu não tenho freio Você fala que cê é o gatilho mais rápido Eu sou tático porque eu sou o teu pente mais cheio Por isso Tá ligado que o Prado tem um marca passo E por isso você não me marca Cê fica pra trás e cê não marca com as coisas que eu faço É por isso você não vacilão E agora cê ficou no chão Tá na contramão Lá no Nacional cê viu que teve jogão É o time dos gordão Teve gol do Gabigão Go! 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 E te apresenta a arte da guerra E te apresenta a calma da paz Pra você ver que agora que jaz Porque a avenida é longa Você corre ou você toma e tu aceleira mais Eu vou acelerar E não vou voltar de ré Porque cê vai ter que entender que eu conto com minha fé Realmente eu sou pé de pano, mas eu nunca paguei de pé Porque mesmo cê não pede pano, eu não passo pano para quem dá pé Você vai ver que aqui cê não tem comparação Realmente eu fui pro nacional e eu perdi para o campeão Só que eu perdi para o bigão, para o prado não A briga com quem foi para o nacional, perdendo o regional não dá opinião Eu não dei minha opinião, eu citei um fato Se eu pisei no seu calo, não é culpa minha não Tá entenderam, cuzão? Ano que vem vai para a eliminatória de novo para perder para outro cordão E não vai ser você, porque uma coisa eu vou ter que dizer Se meu calo é ir para o nacional e não ganhar Esse é um calo que você não pode carregar Porque se não nem piso lá Eu sei qual é meu corre, eu sei bem qual é meu lugar Nem prefiro viajar, eu nem pego avião Pra mim não é troféu na minha estante ter essa frustração Porque essa frustração que é pisar lá Realmente se fosse para perder não ia brotar Sabe por que não é preparado para ganhar lá Não ganhou na brasilândia, não ganha nem pega Que que adianta você só falar Vem tentar a seletiva em São Paulo Vem tentar se pôr no meu lugar Onde o mar tá cheio de monstro E não tem ninguém que não vai mastigar Se eu vou ter que falar Esse mar tá cheio de monstro E não tem ninguém pra mastigar Se eu tentar seletiva em São Paulo O prato vai ser amassado Aqui não tem ninguém pra mastigar Mas hoje tu saiu mastigado Caralho 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 Mas o bagulho que você não entende nesse tom É que se eu vender caro Tá ligado esse ação O que você não entende meu parceiro É que se eu vender um disco caro O preço dele vai valer o som Porque na sua frente eu faço os S Que é muito raro Parecido um gol do Richarlison Uou Richarlison Eu já entendi Então pega esse combo Já entendi que você pode ser o Richarlison Mas não tem habilidade Porque tem visão de pombo Só por que você vai entendendo Sabe que agora nós devasta Cê não entendeu Cê não entendeu Cê não era tal da meia palavra baça Meia palavra baça Tá ligado o que eu faço aqui Eu faço show Na verdade eu era da meia palavra baça Mas tive que mandar mais Porque pra você não bastou Foi certo Fica pra mim na minha frente Cê não vai arrumar nada Você até fala que eu tenho um vídeo Outros fogos Tu fez o peito na sua frente Cê não fez nada Eu tô jogando igual quadrado Você é elvo e eu sou o dar Sabe por que minha palavra Não basta Porque a gente não basta Para um bastardo Então eu preciso fazer isso aqui Eu preciso ir atrás da minha trajetória Já me deram o resto Hoje eu quero muito Porque eu sou o bastardo em glória Sobre não freestyle e o seu Você disse que a gente era os melhores Melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança Eu vim buscar o prêmio de MVB Que era meu Você quer o prêmio de MVB Aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço Batente alto Bica de grosso Cê quer o prêmio de MVB Vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço Imaginem Imaginem Como eu me bloquei no final Se eu dei o pão foi do seu parceiro Tá ligado? Um aplaude Como que eu não fui a MVB único Na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado O JP do início ao fim Fala que deu um pão no parceiro Mas hoje tá tomando um pão pra mim Então agora Cê tá ligado? Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois é o mesmo feito Não Se se o que te corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entende errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tu avariado Eu tô avariado Eu não entro porque eu me tive Mas cê tá ligado, né? Não é claro que eu trago remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cusão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima e pus em tonação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento, não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat já me conhecia Ele por esse motivo Ele se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou É como eu tô entendendo, né, fi? Sabe que eu faço assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderia seu Bi-pi-pi Ooooooo!!!! Perse-eu! 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 Vai que se começa a me apicotando Pode deixar que eu já vou te amassando Independente de aqui todo o plano Acha que vai me alcançar Mas não tá no ringue Cê é o rei do trio Conhece o Drift King Cê é o rei do trio Vai limpar uma roupa E cê é maldade hoje é punch Então guarda a chuva Até porque sua visão é turma Se eu sou o rei do trio Eu nunca tive medo dessas curvas Você é que deparo Então para seu otário Vai pra casa do caralho Eu te alcançar Cê rima aqui no monte Eu tô mais elevado Vai dizer em você que lute Você que lute Pra mim tá tudo bem Ele falou que ele tá avançado O Marte vai além Cê não tá mais avançado que eu Cê só fala aquilo que te convém Você perdeu na final E eu ganhei custos nacional Que você quer Cê não tá mais avançado que eu tenho Cê é maldade Isso é que eu tenho em meio Primeiramente cala a boca Cê é o arrombado Me respeita que eu entrei Com a história do meu estado Cê já perdeu pra mim Isso aqui é o TBT Cê fez história Mas o Bigão Vem bem mais que você Só que ele ficou sativa Eu e o Bigão A vitória é coletiva E depois de anos Acabou a piadinha Quando ganhou foi dois Vitória de dobradinha Trima de três Dois Uma Trima de tomando Só que você sabe que no final de tudo Você toma tripe de amatoma Porque você sabe que Quando é questão de rimamar No ânimo se sempre soma Você não entende Isso daqui é tripe de amatoma Rimando a minha antiquição Cê quer antiquição Então agora toma Toma aí freestyle Só que você sabe que na batida Eu te causo um trauma Quando o ânimo se rima Mano eles abertem palmas Conta-me mano Com certeza não vai calma Pra te amassar eu não sei que você é Porque a língua é o pior chicote da alma Por isso que tu tá se espantateando E agora não vê que você tá panguando Porque você vale nada Você quer amassar Olha a minha cara Desculpa Chegou atrasado Chegou atrasado Chegou atrasado De manas a rima da cara amassada Tudo em meu mano Que sento sim sorte Você pode ter certeza Mano que não vai ter nenhum suporte Olha pra ele e diz Que ela é muito forte Atrasada pra sua cara Olha a sinta pra sua morte Só que na rima eu sou o dono Não fala de hora Porque no freestyle eu converso com o Cronos Você sabe meu mano Que agora no freestyle eu tenho planos Eu sou dono do tempo Eu sou dono de tudo E me chamo de Thanos Eu também mano Só que você sabe que Agora o mano Essa aqui é a teta Aqui vai ter que Sentir com a Levite Que ela amassar na letra A minha rima é bala Tipo uma escopeta Quebra o tempo no beat E o MC juntamente a o Julieta Só que na rima é bala Agora aqui essa paulista Eu já enfrentei um montão Tá falando demais pra você É um vacilão 70 com 9 fica triste Você sabe que você não resiste Johnny MC ensinando o tropeio Como é que se troca no beat Você volta pra quase Vai embora agora Você tenta com 9 Mas sabia que você cai Paulista com disposição Esse paulista não é do gueto Eu já enfrentei vários Tem o Guri Tem o Prado O Maganho O Marreto Por isso que é melhor Você assistir Tem o Guri Tem o JP Só que eu sou O Eneli Tá achando o beat Tudo bem porque Você é um farsante Olha como ele faz Esse flow Acho melhor Devolver ele pro Kandi Tá ligado que eu acabo Contigo Que que tem Se eu pegar o flow Do meu amigo Tá ligado que o Johnny Chega no freestyle E já te amassa É do bonde do top Então come um bico Na bunda e vai pra sua casa Isso que é foda cuzão Isso que cê fala Mas você se prepara Você quer dar um chute Na minha bunda Eu quero dar uma bica Na sua cara Mas eu vou te explicando Não tem problema Sabe por que Cê usa botox Que que tem Com o fiel Flão do gante É o rei do tanque Famoso xerox É o rei do tanque Famoso xerox Mano eu rimbo até amanhã Pergunta pro Jaya Ele tá ligado O pai matacona Ativo xaricã É uma coisa muito louca Tá ligado que cê é fraco Cheira meu saco Essa bola aí Vai se fuder Vai se fuder Pergunta pro Jaya Porque se eu perguntar pra tu Não sabe responder Tá de brincadeira Eu jogo o tênis Cheira esse saco Preto e enrugado Faça o favor Lambe meu pênis Sabe que agora Não se estaria Eu sou sagai Esse saco Preto e enrugado Pra quem não cheirou Tá sabendo demais Mano não fica com ciúme não Mano não fica com ciúme não Mano não fica com ciúme não Ele já cheirou meu saco Mas você mora no meu coração Meu bigode não é de encobrador O meu bigode é por amor Foi mal não Vai lá não Tio, tá de brincadeira No Rio de Janeiro Cê quer falar de assassinato, favela Porque cê não pega porra do seu estado E fala sobre as mulheres E fala pra velas Ele ficou sem graça Provou que ele é safo Perdeu a rima Porque lembrou do meu saco Não, não, sério Olha quantos MC tem ali Ele falou que vai dar presente para a molecada Cê não foi sagaz Mas isso aí cê não fez Você mostrou que não é eficaz Quando nós cresce A gente vê que Papai Noel Não é nada demais Você ilude as crianças e não faz o trabalho E deixa a esposa que a coroa faz Tudo bem, como é tão engano Elas são tristes, meu mano O ano inteiro Que tem que ser feliz Um dia no ano Cê fala de Papai Noel Agora meu mano Na derrota eu te taco Porque cê é tipo Papai Noel Pra ganhar batalha Só se você for um puxa saco Mas saco eu não tô puxando Você não entendeu que seu povo puxa saco Em nenhuma forma que é metaforano Cê quer falar que eu tô puxando saco Uma coisa não tá interpretando Um saco preto com seu corpo dentro Que eu matei e hoje tô carregando Você não tem força pra isso Sabe quanto que eu pego Isso é prestar e isso é compromisso Você acha que vai prestar e do Papai Noel Mas você nunca elaborou Você até ganha de mim, Papai Noel Só que cê não treinou Nossa, olha que coisa tá de pose Novo perto da virada do ano Cês não entenderam até hoje Trocadilho muito fraco Cês entenderam como pode Nós tá em 2023 E ele por rima de 2012 Não, viu como que você nunca foi letal Nós não tamo em 2023 Tamo em 2022 Mesmo ano que o Big Trouxe pra nossa nacional Para com isso, meu mano Cês sabem que isso me convém Tamo em 2022 O otário aqui já tá pensando Na surrata do ano que vem Realmente o Bigão é foda Ele é o mano foda E eu tô surgindo O nacional que o Bigão rimou Eu tava no palco E cê tava assistindo Então calma lá Que meu braço é o inferno É o T1-2 estadual Quem é o maior campeão mesmo Rima pronta, escrita Cê sabe que eu sou eficaz Cê tava no nacional E hoje eu tô te batendo Pra provar que quem vai lá Nem pra mim é tanto faz Cê tá ligado meu mano como eu faço Pode ver que você se habilita Falou da minha vida E que eu não rio aqui E depois mandou contra o Cante 1 Uma rima escrita E aí quebrada Muito boa tarde Quem tá falando aqui é a TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte Você já viu alguma batalha Que você quis ver de novo E aí quando terminou Você pôs de novo E depois de novo E depois de novo Batalhas que merecem replay É isso meu mano Hoje a gente vai falar sobre isso As rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia Eu agradeço Já desceu seu like eu sei Se não desceu Por favor ajuda nós aí Fortalece Se vocês quiserem receber um salve A gente manda um salve pra vocês No final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários E acompanhar todo dia Que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você Nos próximos Muito obrigado aí É nóis Tamo junto Bora de novo